Oi amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão conferir uma lista de perfumes que hoje em dia eu abomino. Aliás, ou que eu sempre abominei. A maioria clássicos aí da perfumaria e que eu ou sempre tive pavor ou eu adquiri esse pavor aí com o passar do tempo. Inclusive tem perfume que eu usei e muito e vocês vão ficar assim, nada, como é que você usou esse perfume? Pois é, usei, usei de novo, usei mais uma vez e hoje eu cuspo no prato que eu comi. Pois é, quer saber que perfumes são esses? Então vem comigo! Talvez esse vídeo seja uma primeira parte só, porque eu peguei hoje perfumes assim clássicos, que eu nem tenho aqui, que vocês vão ver, o perfume vai aparecer aqui pra vocês. Mas bem clássicos mesmo e um que esse sim é mais recente e que eu não pude deixar de fora. E eu posso fazer depois outras partes assim de perfumes que eu de alguma forma eu amei e que eu mudei de ideia, porque eu acho que isso acontece, né? Isso é do ser humano, a gente muda, a gente muda o pensamento, muda o gosto, muda tudo, né? Às vezes a gente come carne e não come mais carne, tipo eu tô há 15 anos sem comer carne, vermelho, não sinto mais ou menos a vontade e eu era a pessoa mais carnívoro do planeta. Então são coisas que acontecem. Na perfumaria não poderia ser diferente. Eu tô aqui com a minha colinha, porque são perfumes, como eu falei, bem antigos aí, alguns nem tanto e que estão no mercado a maioria até hoje. E que eu vou explicar o porquê. Deu abominada, assim, deu até abrir mão do abraço, sabe? Tipo, fala com o de longe, não precisa chegar muito perto, porque esse perfume realmente, a maioria é perfume que gruda e não dá mistura com o nosso perfume. O primeiro deles, e é o perfume que eu falei pra vocês aqui, que foi um perfume que eu usei, é o Polo Green. Polo Green, gente, masculino, masculino, Polo Green, aquele tradicional e tal. Pois é, o Polo Green é um perfume de 78, 1978, ele é um chip amadeirado masculino, que tem aquele cheiro bem característico. A dois quilômetros de distância você sabe que a pessoa está usando o Polo Green. E, pois é, esse perfume eu usei quando eu tinha 12 anos, 13 anos. Por quê? Porque meu avô ia sempre pra Europa, ele voltava com a mala carregada de perfume, e ele saia distribuindo. Quando dava sorte, eu ganhava o feminino. Eu ganhei o Boucherron, por exemplo, foi meu primeiro importado carão, que ele me deu duas vezes esse perfume. Tem outros aqui da lista, também, que ele deu, mas graças a Deus, não, eu ganhei uma vez, mas ele deu pra minha mãe. E, ai, peraí, tem o cabelo aqui. E ele me deu o Polo Green, me deu duas vezes o Polo Green. Então, ele me gastou Natal, dia das crianças, tudo era perfume, porque tinha muito perfume. E o Polo Green, eu amei na época, sabe, sei lá porquê. Eu ia pra escola, você imagina esta criança aqui com 12 anos, 13 anos, usava uns casacões, assim, não gostava de usar roupa justa, nada disso. E tinha uniforme também, então eu ia com aqueles casacos enormes, Polo, assim. E entupida de Polo Green. Ficava entranhado no casaco até a minha mãe lavar de novo. E, bom, o Polo Green, ele tem artemísia, tem coentro, tem junípero, manjericão, bergamota, couro, camomila, misturada, né? É, pimenta, jasmin, rosa, agulhas de pinheiro, gerânio, amba, patichulia, almística, musgo de carvalho, vetiver, cedo, tabaco. É, mas é um perfume que tem uma assinatura, é um clássico da perfumaria. Muitos homens gostam ainda. Ele tem esse cheiro envolvente, sim. Tem esse musgo de carvalho. É, tem várias notas aqui que são bem predominantes. Ah, ele tem até essa pitada um pouco feminina, do jasmin, da rosa. Mas, é um perfume, claro, masculino. Ah, que ele tem essa coisa um pouco floresta, né? Me sinto bem floresta. Até por isso que ele é, sei lá, né, verde. Mas, não dá. Não dá. Eu, hoje em dia, eu abomino esse perfume. É, mas é um perfume que eu ainda suporto, sabe? Tem umas aqui que são abomináveis. Pra mim, são abomináveis. Mas, esse, se tiver alguma pessoa usando, eu não gosto. Pra mim, e não é um perfume que eu indicaria, por exemplo, meu marido comprar. Mas, eu respeito. Tá? Eu respeito, assim, o cheiro dele. Eu usei ele bastante. É um cheiro bom. Só que, pra mim, não dá mais. Vamos ao segundo. Esse, eu realmente peguei... Mas, com por essa fragrância. Que não tem jeito esse. Não tem jeito. E, foi um perfume até que eu tive um namoradinho. Namoradinho mesmo. Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Ele era um pouquinho mais velho. E, ele usava. Naquela época, eu já não gostava muito. Mas, hoje, então, eu abomino que é o Azarro. O Azarro tradicional. Aquele Azarro de 1978 também. Nossa, mesmo ano do Paulo Green. Pois é. Esse Azarro. Muita gente fala perfume com o cheiro do titio. Aquele tio do pavê. Aquele tio do Natal. Aí, pavê é pra comer. É dizer que é o cheiro desse titio. Mas, tem muita gente. Se você entrar em vários sites aí. De pessoas que curtem perfumaria. Muita gente, inclusive jovens. Usam o Azarro ainda. É um perfume super tradicional. Não tenho a menor dúvida. Mas, não dá. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Assim, ele é terrível. Eu não consigo. Esse é um perfume que eu não consigo sentir no homem. Esse, nem eu sendo mulher usei. Porque é o Paulo Green. Eu mesmo sendo mulher, eu usei ele. E tem muita menina que gosta de usar perfume masculino. Por isso que eu tô abrindo essa exceção aqui no canal. Inclusive o Azarro. Mas, não dá. O Azarro. Ele tem uma coisa da lavanda. Até muito forte. Mas, ele tem manjericão também. Bergamota. Limão. Aí, tem o junípero. Tem a mesma coisa. Tem várias notas parecidas com o Paulo Green. Vetiver, cedro, cardamomo. Couro também. Tem a fava tonka. Ele tem realmente uma coisa mais... A fava tonka. Ele é bem ambarado, né? Tem esse fundo mais doce. De âmbar também. Almítica. E também, assim como o Paulo Green. Também tem o musgo de carvalho. Que dá essa coisa um pouco mais, assim... Floresta nele. Não dá. Não sei vocês, mas o Azarro também é um perfume que eu sinto, assim... Légua de distância. E que eu... Esse... O Paulo Green que eu falei. Eu respeito o Azarro. Eu não consigo. Não dá. Não dá. E não é questão de ser titio. De ser uma pessoa mais velha. Mais nova. Eu acho que... Sei lá, gente. Tem muito perfume bom aí no mercado. Mas eu também, claro, respeito quem ainda gosta. Tem pessoas que usam aquele perfume a vida inteira. E vão morrer usando aquele perfume. Super respeito. Mas meu gosto pessoal não tolera mais o Azarro. De jeito nenhum. Esse é um feminino. Dira. Deixa eu ver a data dele. 1987. Sei que tem pessoas aqui que me seguem. Que usam. Que gostam. Então não fiquem, por favor, bravas comigo. Porque já me falaram. Eu já li comentários de pessoas falando. Ai, porque ele é maravilhoso. Porque ele é um clássico. Respeito. Mas pra mim não dá. Esse pra mim é insuportável. Que é o Lulu da Cacharel. Eu lembro desse perfume. Azulzinho. Com a tampinha. Fininha assim. Triangular. Vermelho. É vermelho? É rosa? Vai aparecer aí. Esse perfume. Em algum momento também apareceu lá em casa. Eu acho que foi meu avô. Apareceu lá. É um perfume que, juro por Deus. Se você tirar a tampa assim. Paf. Ele sai que nem o gênio da lâmpada. Esse perfume. Não precisa borrifar. Não precisa virar. Nem tem borrifador. Né? Eu não sei se hoje em dia já reformular. Já tem. Mas o que eu tô falando. Na época dos anos 80 ali. Você tinha que virar. Molhar o dedinho. E passar. Pois bem. Ele sai do vidro como o gênio da lâmpada. Desse perfume. Só de você abrir ele. Fiu. Você tem três desejos. Fugir. Correr pra longe. Porque ele é muito forte. Ele é muito, muito forte. Ele é aquele perfume que sufoca. Na minha opinião. E eu lembro. Eu na minha infância. Estudei em colégio particular. Eu estudei num dos colégios mais caros. Assim. Mais chiques. Da zona sul. Do Rio de Janeiro. Ipanema. Muita gente famosa. Estudava lá. Filho de presidente. O Cazuza. Estudou lá. Pedro Bial. Vários filhos aí. De deputados. Os filhos do Bebeto. Daqueles jogadores de futebol. Os filhos do Tom Cavalcante. Era uma celebridade. Era só celebridade naquela escola. Então. Eu ia nas festas e tal. As mães estavam sempre com os perfumes mais caros. E esse aqui. É o perfume que eu sempre sentia. E eu ficava. Vai mamãe. Não estou aguentando esse perfume. Minha mãe também não suportava. E as madames lá. Sentavam o dedo. Tomavam banho de Lulu. Estão todas arrumadas. Aqueles cabelos. Com aqueles rococó aqui em cima. Tudo de taie. Com aquelas ombreiras. E o tal do Lulu. Não lava. O Lulu. Ele é um perfume. Vamos lá. Vou falar as notas para vocês. Que ele tem. Canela. Tem lírio. Tem ameixa. Tem mimosa. Iris. Chineta. Tem... Não. Canela chinesa. Violeta. Cassia. Jasmine. Ele é bem. Bem. Oriental floral. Ele é bem floral. Aí tem Cassia. Jasmine. Anis. Que eu não suporto anis. Eu não suporto anis. Não tem jeito. E aí ele tem tuberosa. Que também é uma nota. Uma flor. Que eu sempre falo aqui. Que é uma flor. Que nem sempre eu curto. E nesse caso eu abomino. Flor de laranjeira. Que eu gosto. Tem liro florentino. Tem o eleotrópio. Lilanglang. Flor de tiareta. Taitiana. Aí o sangulo. Almíscica. Beijo em baunilha. E o incenso. Que dá uma... Para mim eu acho que não sou um alívio. Mas essa explosão floral. Que ele tem. É uma coisa muito forte. Parece um cheiro... Gente. Por favor. Por favor. Me perdoe que ama o Lulu. Mas para mim ele é tão forte. Que é um cheiro de éter. Assim. É uma coisa... Pá! Não dá. Não dá. Olha o cinto. Engraçado. Eu não tenho mais esse perfume. Nunca mais senti o cheiro dele. Em lugar nenhum. Eu acho que ele caiu um pouco aí de moda. Mas eu sinto o cheiro dele. Até hoje. Entranhou no meu DNA. Entranhou assim na minha vida. Esse cheiro. Então. Como eu falo. Ele é um oriental floral. Um floral muito, muito forte. Que quando eu abri. Quando eu abri. Às vezes para sentir o cheiro. Pegava os perfumes de minha mãe. Minha mãe falava. Cuidado quando abriu o Lulu. Cuidado. Porque senão a casa. Não tinha coisa igual. Então o Lulu. É um perfume que eu tenho pavor. Obrigada. Se estiver com o Lulu. Te dá um beijo de longe. Tá bom. Dá um joinha. Mas não precisa abraçar. Porque não tem como. Não tem como. Não dá. Mesmo. O próximo. O próximo também. Entra um pouco nessa categoria. E foi um perfume. Eu acho que foi um dos perfumes mais famosos. Dos anos 80. Em termos de perfumaria feminina. E eu tenho pavor. Desse cheiro. Na época. Que eu sentia bom. Eu não usava esse perfume. Porque eu era criança. Para adolescente. Mas também nunca tive vontade de usar. Sabe? Porque eu acho que naquela época. O meu gosto ainda estava se definindo. O tanto que eu usei o Polo Green. Mas eu já sabia que não era aquilo que eu queria para a minha vida. Que é. Na época a gente falava assim. Na época a gente falava Anaís Anaís. Da Cacharel. Ané, ané. Era Anaís Anaís. Era Anaís. A gente falava como eu escrevia. Anaís Anaís. Tinha aquela flor. Aquela rosa. Pois é. Ele foi um perfumaço aí. Sem dúvida alguma. Muita gente ainda usa. Gosta. Ele é um perfume sem dúvida alguma. Muito bem feito. Foi um grande clássico. As mulheres amavam. Você sentia. Ele. Eu acho que ele foi o La Vie a Belle. Dos anos 80. Toda esquina. Tinha alguém. Era o sonho de consumo. De muitas mulheres. Era assim. Um fenômeno. Foi um fenômeno. De vender. Sem dúvida alguma. E ele tem flor de laranjeira. Lavanda. Galbano. Madre Silva. Jacinto. Limão verdadeiro. É bergamota. Aí o corpo dele. É principal. Jasmine marroquino. Madre Silva. Cravo tuberosa. Que é como eu falo. A tuberosa foi uma flor muito famosa. Aí nos anos 80. Tudo quanto é perfume tártica. A tuberosa. Foi muito famosa mesmo. E aí. Deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp. E aí tinha a tuberosa. Como eu falei. Iris de lírio. Ylang-ylang. Lírio do vale. Rosa. E no fundo ainda tinha cor. O sandal. Ambar. Patiuli. Almítica. Mujo de carvalho. Também. Era muito usado nessa época. Foi muito usado nessa época. Vetiver. Incenso e cedro. Muitas notas. Muitas flores. Muitas coisas ali. E que eu não suporto. Esse perfume ele entra numa categoria. Ele além de ser muito forte. Não tanto quanto o Lulu. Ele me enjoa essa rosa dele. Essa coisa floral rosa muito forte. Mistura rosa com a tuberosa. Rosa com a tuberosa. Não tem como. Eu não consigo. É outro perfume também. Não precisa me abraçar. Fala comigo de longe que tá tudo certo. E. Desde criança eu tinha uma pavor. Então vamos lá. O próximo. Esse eu tive. E muita gente aí deve ter tido também. Porque é um perfume que até hoje. Tem gente que compra. Mas eu tive a época. Eu acho que eu tinha 17 anos. É isso mesmo. 17 anos. Eu usava esse perfume. Era um importado. Então. Era um importado barato. Vendido em farmácia. Eu comprei o meu na droga. Alguma coisa. Lá na. Farmalife. No Rio Sul. No Rio de Janeiro. E eu falava. Ah perfume importado. É o Gabriela Sabatini. Quem não teve. Quem não ouviu falar. Quem não viu na farmácia. É um perfume muito adicional também. Criado em 89. Mas eu só fui começar a usar esse perfume. Em 99. 10 anos depois. E ele. Ele tem os aldeídos. Que me. Hum. Gritam. Desse perfume. As notas frutadas. Tem bergamota. Limão. Verdadeiro ciliano. Também. Tangerina. Aí tem madresilva. Flor de laranjeira. Jasmine. Eleotrópio. Lírio do vale. Rosa. Aí tem o santo. Tem a fava tonka. Que eu já gosto. Amba. Pate chulioriza. Baunilha. Musgo de carvalho também. Viu como os perfumes dessa época. Todos são musgo de carvalho. Tuberosa. Rosa. É uma tendência da época né. E o almisca. Esse é um perfume. Que entra na categoria. Assim. Que me dá dor de cabeça. Que me enjoa. Que me embrulha. Que me dá uma coisa muito ruim. Assim. Muito ruim mesmo. Me dá aquela coisa. Assim. Parece que vai dar uma enxaqueca. E foi um perfume que eu usei consideravelmente. Consideravelmente. Eu quase sequei o vidrinho. Mas depois eu tomei um pavor. Eu não sequei o vidro. Porque antes de secar. Eu tomei pavor dele. E era um perfume que eu usava. Só pra sair. Eu semei pra night. Né. Boatezinha. Festa. Baladinha lá. Que era night. Né. Pra night. Eu só usava ele. E hoje. Abomino esse perfume. Aliás. Desde aquela época. Eu passei a abominar. Não sei vocês. Mas pra mim. Gabriela Sabatini. Que foi aí também. Né. Ficou super na modinha. Não tem como eu usar. Mesmo. Outro. Que também. É. Na. Eu lembro até hoje. Eu comprei ele no Boticário. Da Visconde Pirajá. Ipanema. Eu lembro. Direitinho. Quando eu comprei. Na loja. Eu borrifei. Eu achei maravilhoso. Falei. Ai. Eu saí da loja. Que eu já estava pra atravessar a rua. Olha. Eu tinha acabado de completar uma sacolinha na mão. Que eu ia atravessar a rua. Eu falei. Tota. Eu tô ficando enjoada. Tô ficando enjoada. É o perfume. Mas vou dar uma chance. Vou insistir nele. Vou continuar. Eu não consegui usar. Mas nem. Eu acho que eu usei duas vezes o perfume. Que foi o Florato em Gold. Que foi. Assim. Foi reformulado. E hoje virou uma água. Hoje dá pra usar tranquilamente. Porque ele virou uma água de colônia. Assim como. Todos os Floratas. É o In Blue. Que eu amava. Que era o perfume da minha mãe. A assinatura dela. E hoje virou uma água. De chuchu. Então. Naquela época. Que não era água de chuchu. Que perfume do Boticário. Bombava mesmo. Já performance excelente. O Florato em Gold. Tinha acabado de lançar. Para o Natal. Eu lembro. Foi pra campanha de Natal. Ele era dourado. Aquela coisa. Aquela embalagem linda. E aí. Quando eu comprei. Foi esse negócio. Eu amei na loja. Quando eu fui atravessar a rua. Que bateu aquele ventinho. Eu. Tá enjoando. Mas aí já era tarde. E ele tem. Ele é um floral frutal. Com nerola. Abacaxi. Peça e orquídea. Aí tem. Eletropina. Jasmine. E sândalo. Ambar. Baunilho. Pra mim. O Musk. Ele não tá legal nessa história. E tem alguma coisa. Floral também. No coração dele. Que me enjoa. Absurdamente. Então esse perfume. Ele ficou largado lá em casa. Até vencer. Porque eu tentei usar. Mas foi aquela coisa de. Borrify. Falar que eu tô enjoada. Preciso lavar o pescoço. Lavar. Porque não tá dando pra usar. Não sei vocês. Eu acho que quem conheceu. O novo. Florata. Gold. Né. É Gold in Gold. Deve até gostar. Porque realmente ele tá super suave. Mas o antiguinho. Da fotinho. Não. Esse não tem como. Outro. Vamos lá. Outro. Que eu também. Hoje eu tenho pavor. E que eu usei o contratipo dele do Boticário. Era o que? Era o Macherri? Era o Macherri. Eu acho que era o Macherri. Que tinha um contratipo dele. Uma meio laranjinha. Que é do Tommy feminino. Esse é o outro que eu. Nossa. Eu não tive o Tommy. Porque na época era caro pra caramba. Eu tive o contratipo. Que era o parecidíssimo do Boticário. E eu tive o da Contém um Grama também. E o do Boticário era bem parecido. Era bem parecido mesmo. E depois de um tempo. Eu passei a abominar. Esse é um também que. Sinto de longe. Já me dá um negócio. Já não passo bem. Ele é um perfume de 96. E foi nessa época mesmo. Que eu comecei a usar. E comecei a querer. Cassis e o Groselha Preta. Camélia. Tangerina. Ele tem bem essa coisa frutada. Bem. A tangerina dele é bem forte. Aí depois ele vem com um coração bem floral. Madre Silva. Lírio. Violeta. Mas ele tem ainda também uma fruta. No coração dele. Que é o Limão Verdadeiro Siciliano. Tem a Toranja. Tem rosa. E o fundo ele tem Magnolia. Que aí eu acho que a Magnolia me enjoa também. Eu acho que é uma flor que me enjoa. couro, sândalo, jasmin e cedro. Então eu acho que essa coisa do... É... Da Magnolia. Do jasmin no fundo misturado. Ainda tem rosa. Me enjoa. Não sei vocês. Como eu falei. Eu tive o contratipo. Eu não tive o original. Mas eram bem iguais. Bem similares. Do Boticário. E foi um perfume que eu também usei pra caramba. E já chegando ali no final. Eu tomei pavor. Nunca mais consegui comprar. Nunca mais consegui usar. E hoje o Tommy... Tem ele aqui perto de casa. Na Century 21. Custou muito barato. Aqui na... Por ser loja de departamento. E eu passo longe dele. Porque eu já senti o... Assim... Relembrando, né? Os velhos tempos. Resolvi sentir. Falei. Ai, realmente eu odeio. Eu odeio esse perfume mais. Mas é um perfume super bom, tá? Não é um perfume... Pra mim não entra na categoria de... Nossa! Que detestável. Não é isso. Eu enjoei dele completamente. Tá? Mas é um perfume sim. Super bacana. Mistura flor com fruta. Então... Sem problemas. Agora... O perfume que eu lembrei aqui. E que foi um perfume que eu amei. E que hoje eu abomino. Vocês vão tomar um susto. Porque esse é conhecido. É da época de agora. Eu posso até fazer um... Fazer um uns assim. É... Fazer uma outra lista. Perfumes mais atuais. Afinal de contas. Essa lista de hoje foi de perfumes mais clássicos. Mais antigos. Mas... Esse atual que eu... Eu não sei o que aconteceu. Eu gravei vídeo falando muito bem nesse perfume. Isso que é mais louco da história. E hoje eu detesto ele. Que é o Chocolat. Da Tipos. Quando ele chegou lá em casa. Eu simplesmente senti. E eu falei. Meu Deus. Que perfume maravilhoso. Olha o cheiro de chocolate isso. Que coisa maravilhosa. Gravei o vídeo correndo. Porque eu queria contar pra vocês. A novidade. O perfume com cheiro de chocolate. É... Assim. Eu amei. Mesmo. Eu falei. Cara. Perfeito. 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 E eu não tiro uma palavra daquilo que eu falei no vídeo. Porque foi realmente a minha sensação naquele momento. Depois. Passou um tempo. Eu tava experimentando outros perfumes e tal. Eu não tava com muito tempo de usar ele com mais frequência. Até que um dia. O tempo tava frio. Resolvi pegar o Chocolat. Pra ir pra academia. Não. Minto. Que ir pra academia. Eu tava indo sair. Sair com uma amiga. Ia ao cinema com uma amiga. Eu falei. Eu vou botar o Chocolat. Quando eu dei uma borrifada no meu pulso. Eu falei. Que que é isso? Eu falei. Não é a mesma coisa. Não é aquilo que eu senti. Eu senti uma coisa extremamente sintética. Não senti mais o cheiro de chocolate que eu tinha sentido no primeiro dia. Não tinha nada a ver. Não tava estragado. Tava super bem armazenado. Tava na caixinha. Tudo bonitinho. Super bem. Era o mesmo cheiro daquele dia. Só que a minha percepção mudou completamente. E eu falei. Gente. Não tem cheiro de chocolate. Tá me enjoando demais. Eu tô achando ele extremamente sintético. Não tem como usar. Não tem como usar. Assim. Não dá. E eu desapeguei do perfume. Assim. Porque eu sei que tem muita gente que gosta. É um perfume super vendido. E como eu falo aqui. Eu tô falando com o maior respeito do mundo. Tá. Só que a minha percepção mudou. E eu passei a detestar o chocolate. Achei ele extremamente sintético. Sem cheiro de chocolate. Não acho que ele tenha cheiro de chocolate. Ao contrário. Por exemplo. Da Parfumarie. Que é pra mim caramelo. Mesmo. Eu não acho que ele tenha cheiro de chocolate. O da Zara. Pra mim. Tem mais cheiro de chocolate. E é um infantil. É mais suave. Ele não é tão forte quanto o da Tipos. Mas ele. Você sente o chocolate. Agora. Esse. Eu desapeguei. Até eu deixei uma caixa de perfumes. Quando eu vim embora pra cá. Falei pro meu pai do ar. Enfim. Porque tem outras pessoas que gostam. Né. E a gente tem que respeitar. Então. Foi doado. Tá. Espero que a pessoa esteja curtindo. Porque. Eu desapeguei. Assim. Realmente. Não tinha como usar. Então. Até pensei. Assim. Muito tempo depois. Falei. Caramba. Como é que pode? Eu falei tão bem desse perfume. Gostei tanto na época. E depois eu senti. Que não tinha nada a ver com aquilo que eu imaginei. Nada. Nada. É. Bom. Acontece. Então. Eu quis trazer também. Porque na hora que eu tava separando essa lista. Eu pensei. Cara. Tem o perfume. O chocolate. Que foi o perfume que eu amei. Em primeiro momento. Depois eu passei a abominar. Então. Eu posso fazer outros vídeos aqui. Falando de perfumes que eu mudei. Aí. Minha percepção. E que hoje em dia eu não consigo usar. E me contem de vocês também. Perfume que vocês já gostaram. Já amaram. Já usaram. Não só em vocês. Mas no namorado. No marido. Que hoje vocês falam. Meu Deus do céu. Como assim? Fica longe. Não me dá um abraço. Porque eu não quero esse perfume em mim. É nesse nível. Esses perfumes que eu mostrei. São nesse nível. Tá? Me perdoem. Se vocês amam algum desses. Eu super respeito. Acho que gosto. Acho. Não tenho certeza. Gosto é cada um. Cada um tem o seu. Eu tenho certeza que eu uso vários perfumes aqui. Tipo a Pink Sugar. Vários doces aqui. Eu tô olhando pra eles ali. E garanto. Tem muita gente que deve pensar assim. Ah. Essa menina. Por favor. Fica longe. De mim. Porque ela tá por açúcar. Até o meu marido. Às vezes eu borrei. Eu falo. Amor. Sente. Aí ele. Ele faz isso. É meio exagero dele, né? Porque é uma delícia meus docinhos. Mas. Eu entendo. Eu entendo que eu não gosto. Não gosto. E pronto. Questão de gosto. Certo? Então é isso meus amores. Se inscrevam aqui no canal. Me sigam nas redes sociais. E me contem. Qual perfume de vocês. Que vocês abominam. Que vocês não querem nem um abraço. Fica longe aí. Porque. Não dá. Tá? Beijo bem grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.